Não, vocês não sabem, vocês não sabem o que aconteceu, eu não tava filmando, gente, vocês perderam, a Sueli tava aqui ó, peguei ela no pulo, comecei a gravar, achei que tava gravando né, mas aí eu peguei ela no pulo, que ela tava apotuando a roupa, e o Vinicius tava aqui, eu tava perguntando pra ele, é, vamos ter que passar tudo de novo aqui ó, tava perguntando se ele veio, por que que ele veio só ele, a mãe dele, tá faltando alguém aqui, entendeu? Ninguém gente, tá faltando sim, tá faltando uma pessoa aí, que pessoa? Ou já, ou eu tô desatualizado? Não tá desatualizado. Eu tava namorando, mas eu já desisti. Tá namorando, me contas, eu não tô namorando ainda. Depois eu falo, quando você desligar a câmera, eu falo. Eu não tô namorando. Bom, mas eles é que são os primeiros convidados da minha super fast story, entendeu? Vai ter mais gente? Tem mais um monte de gente que vai chegar. Nossa, você conseguiu fazer igualzinho na vez. Não, mas eu não fiz igualzinho, não fiz igualzinho, sabe o que? Gente, péssimo. Não, eu não fiz igualzinho, porque a gente tinha falado um monte de coisa aqui, mas... Moçou, as abacates, cadê os abacates, Sueli? Ah, vou ter que mostrar, ó, Sueli trouxe os abacates. Que droga. Olha, eu falei, eu não vou tirar o som. Tirei o som, aí eu não consegui saber se tá gravando ou não, entendeu? Aqui, ó, os abacatão, ó. Pra garantir que a Sueli trouxe pra nossa festa fitness. Olha, pra garantir que a Sueli trouxe o tamanhozão dos abacatesão. Olha aquele, né? E é isso. Vamos lá, esperar os outros convidados chegarem agora. Pra mim não ficar com fome, né? Olha, o Rafael plantou outro coqueiro. Ó, a própria mãe do Rafael tá falando pra ele parar com isso, que ele tá plantando muita coisa nessa ali. Sim, coqueiro, gente. Isso aí é uma desgraça. Ela não gosta de coqueiro, porque ela fala que tem... Não, eu não falo que tem lagarta, bicho, moço. E ela morre de medo. E o carnaval tá rolando solto lá na vizinha. Bom, Michael e Rafa... Você já tá falando do coqueiro, Sueli, ainda? Ela tava falando aqui do coqueiro. Gente, eles acabaram de chegar com os drinks. Olha como eu vou beber hoje. Só hoje, porque eu não vou beber mais. Depois de hoje eu serei uma pessoa fitness. Ela é mentirosa. Vou fazer dieta. Mentira. Verdade, eu tô precisando. Verdade, eu tô precisando. Tô falando sério. Vou fazer minha dietinha. Quer dizer, aqui não vai ser a minha dieta, vai ser a minha dieta. Porque o Michael passa na consulta. Como vocês já podem perceber, desde o começo do canal, você passa nas consultas e eu faço as suas dietas. É assim, ó. Gente, estava eu aqui, né? Fui entrar no meu TikTok. Pra ver, né? Como que tava, né? Porque hoje é meu aniversário, né? Eu queria ver se tinha alguma coisa nova lá. Sei lá, alguém comentou. Fui banir do TikTok, vocês acreditam? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Por causa do link da minha plataforma. Que tava lá há muito tempo, muito, 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 muito tempo. E hoje, no dia do meu aniversário, eles quiserem me banir por causa desse link. Daí eu mandei lá uma... Como que é o nome daquilo? Um recurso? Mandei o recurso. O Vinícius tá até chorando ali, ó. Mandei o recurso. Ai. Agora vamos ver, né? Só porque eu ia começar a fazer live todo dia, mas, meu, ó, de verdade. Nem que eu tenha que fazer outro, mas eu vou fazer as lives de treino e tudo mais. Mas, ó, não consigo entrar mais agora. Fica assim, ó. Aí toda hora que eu vou tentar entrar já... Ai, deixa eu colocar aqui, ó. Aí o Rafael ainda falou assim, Ah, vai aproveitar seu dia, não sei o que. Esquece a rede social, mas eu não consigo. Quer ver? É ou não é vegetariano? Ai, meu Deus, entrou. Entrou no meu TikTok. Eu acho. Ai, entrou, entrou. Conseguiu entrar, gente. Acho que o recurso foi. A STF liberou. Ai, meu Deus, amém, amém. Nossa, eu tava em choque aqui já. Que eu não tava conseguindo entrar. Tava parecendo que eu tinha sido banido permanentemente. Vocês acreditam? Permanentemente. Mas não foi. Ai, amém. Tô, não estou banido. Eu falei. Quando o Bunny... Tá faltava até chorando aqui. Tava chorando aqui, viu? Tava aqui chorando horrores. Não sabia o que ia fazer da vida. E você tá virando porque eles são portugueses, né? Rafa tá fazendo vinagrete aqui agora. 43, pô. E é isso? Não, 34. Não vai aumentar, não. Não vai aumentar, não. 43 anos, Bruno, tá fazendo, tá? Só bunda. Com a humilhação de aniversário do Homem-Aranha. 43 anos nas costas fazendo o aniversário com o tema de Homem-Aranha. Ué. E aí? Sou jovem, espírito jovem. 43 anos, meu Deus do céu. Aí, gente, ó. Aqui, ó. Notificação do sistema. Sua conta foi banida. Aí eu acho que eles tiraram um monte de publicação também. Que não sei por quê. Porque sou a pessoa pura, entendeu? Não publicou nada de indecente, né, Vinícius? Pura puta. Mas fica aí o aprendizado, viu? Tiktok agora também tá quase igual ao Instagram. Que tiktok, né? Tiktok que é mais livre pra fazer as coisas... Hã? Tiktok é pior. Não, não é pior? Não, que tiktok dá pra você fazer live com música. No Instagram não pode. Twitter. É, quem pode fazer live, né? É. Ah, é. Twitter é de boa. Sigam lá no Twitter. Eu libo alto também, né? Bruno Billy Fit. Não, mas não precisa. A dança é desnecessária. Não precisa da dança. Era só pra mostrar o videogame. Olha esse videogame do Vinícius, gente. Que legal. Mas tem que parar a música. Vai dar direitos autorais aqui no vídeo. Você tá bem bonito. Tá lindo. Maravilhoso. Esse videogame dele aqui, ó. Tem vários joguinhos. Você ganhou de aniversário, não foi Vinícius? Foi de aniversário. Ele tem... 25 mil jogos. Tem o Donkey Kong, né? Não, é isso aí. Isso aí. Tem que mais. Eu só não sei usar. Ah. Ó. Tem um monte de jogos. Tem Mortal Kombat, Super Mario. Nossa, eu tava mostrando. Você tirou. Mas enfim, é pra vocês saberem. E quanto que é um videogame desse aí? Eu ganhei. Mas você não pesquisou? Não. Nossa, jura que você não pesquisa? Não. Os presentes você ganha? Eu ganhei. Que a pessoa me der de coração. Não tem valor. Mas eu gosto muito de preços. Falso. Não é assim, ele é falso. Gente, tô mostrando aqui pro Michael. Que o vídeo que eu gravei aqui pro canal. Eu coloquei de um jeito cinematográfico. Vou mostrar pra vocês como que é. É isso aqui, ó. Ele fica com a tela. Pega a tela inteira assim, ó. Do celular, tá vendo? Vocês conseguem enxergar? Que pega aqui. E vai aqui também desse lado aqui, ó. Porque geralmente os vídeos ficam assim, ó. Calma aí, deixa eu avisar. Cadê? Geralmente os vídeos ficam assim, ó. Ó. Fica cortando aqui, tá vendo? Tem um espaço aqui e outro aqui. E é um jeito cinematográfico. E aí, o que acontece? O Michael foi o único que entendeu. Que eu sou inteligente. Não, não é o que entendeu. Não. Eu sou inteligente. Não, 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 senhor. Ele falou que a imagem ficou mais limpa. Eu não tenho sentido pra isso, mano. O Vinicius acha que não faz diferença nenhuma. Não, gente. É só os pinaos do mundo na tela. Tá boa. E você, Rafa? E você, Rafa? Não, pra mim é a mesma coisa de eu mostrar ali que eu plantei. Você não tinha entendido nada. Você mostrou e eu não entendi nada. Bom, gente. Chegaram os outros convidados. As Márcia deu oi. Cadê mãe? Oxi, o que você tá fazendo aí? Oiê. Tirando o pudim. Ah, o pudim. Olha esse bolo de brigadeiro que minha mãe fez. Se ela for o brigadeiro que você quer, o brigadeiro você vai ter. E aí, Bruno? Oi? Aprovada? Deixa eu ver. Nossa, hein? Arrasou. Ó, o pudim da minha mãe. Eu não tô comendo um torco, né? Deixa eu ver. Tá comendo uma torta já? Não tô. Su, tá boa essa torta, hein? E peraí, deixa eu mostrar aqui o churrasqueiro. Cadê o churrasqueiro que eu contratei esse aqui, ó? O churrasqueiro que foi contratado pra hoje, entendeu? Aí no final a gente acerta o pagamento, tá bom? Sim, é 500 reais. Gente, olha isso. Lasanha. Torta. Vinagrete, hein? O que que tem isso aí dentro? Maionese. Maionese. Vixi. Olha, isso pretinho é uma pasta, viu? Eu gosto. Chegou mais uma convidada pra nossa super festa. Aline, aqui é assim, é do jeito que a gente veio ao mundo. Almoço é muito pra cuidar. Tem vinagrete, maionese. Fala, Aline, fala, fala. Como você deixou sua casa? Tá bom, tá longe, vai. Como você deixou sua casa? De pernas pro ar pra vir pra cá, porque minha casa tá uma zona. Muito bem. Meu, olha isso. Tô toda roxa de ontem. Ai, que delícia. Apanhou? Não, né? A do carnaval? Ah, do rafting. Verdade, verdade, verdade. Apanhou do boy a pouco. Que boy, que boy, que boy que eu apanhei. Brotas. Brotando o quê? Brotando o rafting. Gente, ó, só o que eu falei, tá mudando o tempo. Aí a música vai me ferrar, a música. Mas ok. Fala aí, pai. Picanhazinha, tá no ponto. Ó, ó a passada aí no ponto da linha. Pra quem gosta... Quem não gosta tem pão de alho, tem linguiça. Vinagrete, maionese. Isso. Gente, olha a situação do futebol. Em segundos isso aqui aconteceu. Em segundos. Eu tô me sentindo igual no Natal, no Ano Novo de novo. Meu Deus. Tô cheio. Comi muito. Comi muito e ainda continuo comendo. Aff. Ai, a dieta começa amanhã, certeza. É fio, né? É fio, né? É fio. O 4 tá do lado, certo? Porque se eu colocar o 3 aqui, vai tá certo, né? Por que é um azul e um rosa? Agora que eu percebi. É da meranha, né? Uma meranha, vermelho e azul. Ela quer ser burro. Nossa senhora. Qual que é a cor da meranha? Azul e vermelho. Que cor do que são vocês, Luzgan? Azul e vermelho. Azul e vermelho. Azul e vermelho. Você também, que é um menino menino, né? Aí, vai só. Gente, você tá com a frente? Quer aparecer? Tá bem na sua frente. A gente vem pra cá do meu lado. A gente vem pra cá do meu lado. Tá bem na sua frente. Animação! Como se eu fosse muito legal! É, pro Brunada! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique! É pra ver! Êêêê! Vai, vai dividindo pra todo mundo aí! Ó, só pra deixar registrado que esses dois aqui, ó, faz marmita pra levar pra casa, entendeu? É verdade. Ai, que maldade. Eles estão com vontade de comer um bolo de chocolate. Olha o tamanho do pedaço do bolo da Linh. Não, o meu é esse. Esse é do Vini, esse é o meu. Esse é o meu, eu me agradeço levando só isso, tá? Porque é pra apanhar o que tá pro ar todinho de coisa. Ele vai levar a bandeja de bolo. Fora aquela tapauera ali, que ele já fez a marmita dele, né? Qual? Ah, essa daqui, né? Tudo isso aí dele. Isso aqui é tudo do Vinicius. É o vosso antifoldo, tá? Ainda tô economizando prato, nem peguei um prato novo. Eu também, porque, né, não tinha prato novo. Porque alguém contou o prato. Eu tô moldivado. Tamo lá voando a prática de descartar, a prática do ano que vem. Você não come animal, mas não pensa na natureza, quer ficar comprando plástico. Nossa, que negócio. É que o Rafael é a Ágora agora. Ágora é tec. Ágora é o Rafael. Ágora é tec. Tchau, tchau.